Escorto o canto da sereia Escorto o canto da sereia Escorto o canto da sereia Eu vou de enfeite só Eu vou de enfeite Meu amor, por favor Fique aqui Não me deixe, não tente ir Meu amor, por favor Dire a dor que está em mim Meu amor, agora somos nós Somos nós dois Não deixe pra depois Agora vamos poder viver Só nós dois Só nós dois Dançando na noite Lendo o luar Ore pra mim Eu vou te enfeitiçar Sereia Sereia Eu vou cantar Fique, meu amor E não me faça mais chorar Só nós dois Só nós dois Agora é só nós dois Só nós dois Eu sabia que eu voltaria Eu sabia que eu voltaria Eu sabia que eu voltaria Eu sabia que eu ia